Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror, se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias, então vamos para mais uma. O Festival Sombrio Em uma pequena cidade chamada Sombra A cada 10 anos, os moradores celebram um festival misterioso, que dura uma semana e envolve muita música, dança, comida e bebida. Ninguém sabe ao certo a origem do festival, mas todos acreditam que ele traz sorte e prosperidade para a cidade. O festival é organizado por um grupo de pessoas chamados Guardiões, que são os responsáveis por preparar tudo e manter a ordem. Eles usam máscaras e roupas pretas, e ninguém sabe quem eles são. Eles também guardam um segredo terrível, o festival é uma oferenda a uma entidade sobrenatural que exige sacrifícios humanos. A cada noite do festival, os Guardiões escolhem uma vítima aleatória entre os participantes e a levam para um lugar secreto, onde a matam de forma brutal e oferecem seu sangue e sua alma à entidade. Eles fazem isso para garantir que a entidade não se volte contra a cidade e a destrua. A história se concentra em um grupo de amigos que decide participar do festival pela primeira vez. Eles são, e Ana, uma estudante de jornalismo que quer descobrir a verdade sobre o festival, Bruno, um fotógrafo que quer registrar as imagens do evento, Carla, uma enfermeira que quer se divertir e esquecer seus problemas, Daniel, um professor de história que quer conhecer mais sobre a cultura local, e Eduardo, um advogado que quer impressionar Ana, por quem é apaixonado. Os amigos chegam à cidade no primeiro dia do festival e se hospedam em uma pousada. Eles ficam encantados com a atmosfera festiva e a simpatia dos moradores. Eles saem para explorar a cidade e se juntam à multidão que dança e canta nas ruas. Eles não percebem que estão sendo observados por os Guardiões, que já estão planejando seus próximos sacrifícios. Na primeira noite, os Guardiões sequestram Carla, que estava sozinha em um bar. Eles a levam para um galpão abandonado, onde a amarram em uma mesa e a torturam com facas, agulhas e fogo. Eles cortam sua garganta e coletam seu sangue em um cálice, que oferecem à entidade. Eles deixam seu corpo no local e saem sem deixar pistas. Na manhã seguinte, os amigos percebem que Carla não voltou para a pousada e ficam preocupados. Eles tentam ligar para ela, mas seu celular está desligado. Eles vão até o bar onde ela estava, mas ninguém sabe de nada. Eles decidem ir à delegacia, mas o delegado diz que não pode fazer nada, pois não há provas de que ela esteja desaparecida. Ele diz que ela deve ter ido embora com alguém e que vai voltar logo. Ele também diz que eles não devem se meterem em encrencas e que devem aproveitar o festival. Os amigos ficam desconfiados e acham que há algo errado. Eles resolvem investigar por conta própria e procurar pistas sobre o paradeiro de Carla. Eles também começam a notar que há algo estranho na cidade, como símbolos ocultos nas paredes, pessoas que agem de forma suspeita e um clima de medo e tensão no ar. Na segunda noite, os guardiões sequestram Daniel, que estava pesquisando sobre o festival em uma biblioteca. Eles o levam para um cemitério, onde o enterram vivo em um caixão. Eles colocam um microfone dentro do caixão e ouvem seus gritos de agonia, que oferecem à entidade. Eles deixam seu corpo no local e saem sem deixar pistas. Na manhã seguinte, os amigos percebem que Daniel também não voltou para a pousada e ficam ainda mais preocupados. Eles tentam ligar para ele, mas seu celular também está desligado. Eles vão até a biblioteca onde ele estava, mas ninguém sabe de nada. Eles decidem ir novamente à delegacia, mas o delegado repete a mesma história de antes. Ele diz que Daniel deve ter ido embora com alguém e que vai voltar logo. Ele também diz que eles estão sendo paranoicos e que devem parar de fazer perguntas. Os amigos ficam revoltados e acham que há uma conspiração na cidade. Eles resolvem continuar investigando e procurar mais pistas sobre o paradeiro de Daniel. Eles também começam a perceber que estão em perigo, pois são seguidos por pessoas mascaradas, recebem ameaças anônimas e sofrem tentativas de sabotagem. Na terceira noite, os guardiões sequestram Bruno, que estava tirando fotos do festival em uma praça. Eles o levam para uma igreja, onde o penduram em uma cruz e o crucificam. Eles perfuram suas mãos e seus pés com pregos e colocam uma coroa de espinhos em sua cabeça. Eles batem em seu peito com um martelo e quebram suas costelas, que oferecem à entidade. Eles deixam seu corpo no local e saem sem deixar pistas. Na manhã seguinte, os amigos percebem que Bruno também não voltou para a pousada e ficam desesperados. Eles tentam ligar para ele, mas seu celular também está desligado. Eles vão até a praça onde ele estava, mas ninguém sabe de nada. Eles decidem ir mais uma vez à delegacia, mas o delegado se irrita e diz que eles estão atrapalhando o trabalho da polícia. Ele diz que Bruno deve ter ido embora com alguém e que vai voltar logo. Ele também diz que eles estão sendo irresponsáveis e que devem deixar a cidade imediatamente. Os amigos ficam furiosos e acham que o delegado está envolvido na trama. Eles resolvem desobedecer e continuar investigando e procurar mais pistas sobre o paradeiro de Bruno. Eles também começam a se sentir encurralados, pois são cercados por pessoas hostis, expulsos de lugares públicos e atacados por animais ferozes. Na quarta noite, os guardiões sequestram Eduardo, que estava tentando proteger Ana em um hotel. Eles o levam para um hospital, onde o colocam em uma mesa de cirurgia e o operam sem anestesia. Eles abrem seu peito e retiram seu coração, que ainda bate. Eles oferecem seu coração à entidade e o colocam de volta em seu corpo. Eles costuram seu peito e o deixam morrer lentamente. Eles deixam seu corpo no local e saem sem deixar pistas. Na manhã seguinte, Ana acorda e percebe que Eduardo não está ao seu lado. Ela tenta ligar para ele, mas seu celular também está desligado. Ela vai até a recepção do hotel, mas ninguém sabe de nada. Ela decide ir à delegacia, mas o delegado não está mais lá. Ela descobre que ele foi assassinado na noite anterior, junto com todos os policiais. Ela também descobre que a cidade está em pânico, pois todos os moradores estão desaparecendo ou sendo mortos. Ana fica aterrorizada e percebe que ela é a única sobrevivente do grupo de amigos. Ela também percebe que ela é a próxima vítima dos guardiões. Ela resolve fugir da cidade e pedir ajuda, mas ela descobre que todas as saídas estão bloqueadas e que não há sinal de telefone ou internet. Ela também descobre que o festival está chegando ao fim e que a entidade está prestes a se manifestar. Na quinta e última noite, os guardiões capturam Ana, que estava escondida em uma casa abandonada. Eles a levam para um altar, onde a marram e a cobrem com velas e flores. Eles dizem que ela é a oferenda final, a mais especial, a mais pura. Eles dizem que ela vai se encontrar com a entidade, que vai lhe dar a honra de ser sua noiva. Eles dizem que ela vai se tornar parte dela, que vai se fundir com ela, que vai se perder nela. Ana grita e implora por misericórdia, mas ninguém a escuta. Ana vê os corpos de seus amigos sendo trazidos para o altar, onde são colocados ao seu redor. Ela reconhece Carla, Daniel, Bruno e Eduardo, mas eles estão irreconhecíveis. Eles estão mutilados, queimados, perfurados e ensanguentados. Eles estão mortos, mas seus olhos estão abertos, como se estivessem vendo algo horrível. Ana sente uma dor insuportável em seu peito, como se seu coração estivesse sendo arrancado. Ela olha para baixo e vê que um dos guardiões está segurando uma faca ensanguentada, que acabou de cravar em seu peito. Ela vê seu próprio sangue escorrendo pelo altar, formando um círculo vermelho. Ela vê o guardião levantar a faca e gritar. Eis a noiva! Eis a noiva! Os outros guardiões repetem o grito, em um coro macabro. Eles acendem as velas e começam a cantar uma canção sinistra, em uma língua desconhecida. Eles balançam as cabeças e os braços, em um transe diabólico. Eles invocam a entidade, que eles chamam de a sombra. Ana sente uma presença maligna se aproximando, como uma nuvem negra que cobre o céu. Ela ouve uma voz sussurrar em seu ouvido, uma voz que parece vir de outro mundo, uma voz que lhe causa arrepios e náuseas. A voz diz Olá, minha querida. Eu sou a sombra. Eu sou o seu destino. Eu sou o seu amor. Ana tenta gritar, mas não consegue. Ela tenta se mexer, mas não pode. Ela está baralizada, impotente, indefesa. Ela vê a sombra se materializar, como uma forma escura e disforme, que se aproxima do altar. Ela vê a sombra se inclinar sobre ela, como um noivo que beija sua noiva. Ela sente a sombra tocar seu rosto, seus lábios, sua alma. Ana sente um terror indescritível, como se estivesse sendo engolida por um abismo sem fundo. Ela sente a sombra penetrar seu corpo, sua mente, seu espírito. Ela sente a sombra consumir sua vida, sua memória, sua identidade. Ela sente a sombra se tornar ela, e ela se tornar a sombra. Ana deixa de existir. Ela se torna a sombra. Fim. Se gostou, deixa o like e um comentário, e não esqueça de se inscrever no canal.